A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, mais um Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. É um grande prazer ter a sua companhia nesse programa. O tema é família e a ideia é nós começarmos aqui um propósito muito, muito importante para cada família. Hoje nós vamos começar uma caminhada de pensar algumas coisas muito importantes que vão fazer grande diferença dentro da sua casa. A pauta de hoje começa abrindo uma sequência de programas que vamos estar fazendo aí. E essa pauta eu quero que você se una a nós aqui nesse diálogo para refletir sobre os benefícios de uma família que busca a Deus em primeiro lugar. Esses benefícios existem porque essa busca é a busca a Deus. Não é a busca ao dinheiro, não é a busca a algumas coisas que aqui nessa terra vão passar. É uma busca a Deus. E eu convido você a se dedicar agora a estar com a gente no horário das três e meia horas de Brasília. Você pode assistir pelo nosso site www.boasnovas.tv com a reapresentação às seis da manhã, lembrando que é a hora de Brasília. Eu quero com vocês aqui bater um papo com o pastor Júlio César. Pastor, obrigado por estar aqui com a gente. De nada, é um prazer, sempre um prazer. Eu agradeço aí o carinho, a lembrança, a confiança e vamos ver o que o Papai do Céu tem pra gente aí, né? Vamos, vamos pensar nisso. Gisele de Mene, minha querida, obrigada por estar aqui. A esposa do pastor Júlio, obrigada mesmo. Tá ótimo, é bom voltar. Neide Pires, minha querida amiga, que vai poder acrescentar hoje aqui também. Obrigada, Neide. É que a gente sempre troca experiências aqui, é sempre um grande aprendizado, né? Que a gente possa se trocar, né? Que Deus possa falar nosso coração nesse programa. Pastor, esses benefícios dessa busca a Deus dentro de casa, muitas vezes a gente tá aí numa vida e a gente diz assim, bom, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas a gente acaba não tendo tempo praquilo que é realmente a nossa prioridade, essa busca do nosso Deus. É. Esse é o nosso propósito aqui, pastor, e a gente tem muito o que pensar nisso, né? Com certeza. Me fez lembrar de Efésios 6, sobre quando o senhor fala que nós precisamos estar firmes nele e que a gente precisa se revestir de toda a armadura dele. Só que o contexto desse, a gente pensa num algo assim mais hollywoodiano, né? O contexto é a família, o contexto é a vida profissional, dentro do nosso tema, pensando na família. E ele vai dizer, nós não temos que a nossa luta é contra os principados e as potestades. E a gente precisa ter atenção sobre isso. O fato da gente ficar firme e de a gente se revestir, quem vai ser beneficiado? A nossa família. É o cuidado de Deus, a atenção que Deus dá à nossa família, porque Deus sabe, e também nós sabemos, do poder de destruição que há na mente, na vida, no coração, na sociedade, na igreja, quando uma família é atingida. E Satanás sabe disso também. Então, Deus se preocupa e nos chama a atenção para esse cuidado, para esse alerta da gente preservar e lutar pela nossa família. E em favor da nossa família, eu preciso me revestir da armadura de Deus, eu preciso estar firme nele. Me remete agora, vem à minha mente, aquele texto de Deuteronômio, quando Deus orienta, né? Olha, vai andando, vai falando da minha palavra, se levanta, vai se levanta falando da minha palavra, vai fazendo as coisas, mas vai meditando na minha palavra. A busca por Deus aí, Gisele, sabe? A busca por focar em Deus e saber que Ele é o centro, é o centro da vitalidade dessa casa, é o centro da organização dessa casa. Ele é a fonte, né, Gisele? Então, eu fico me perguntando, quando a gente estava falando ainda, antes de começar, por que que essas coisas se perderam, né? Por que que essa ideia de Deus, essa busca por Deus, se perdeu por uma busca por prosperidade, uma busca por uma série de coisas, né? E a gente vê que, quando vamos buscar isso, a nossa vida não é abençoada com coisas, né? Porque o buraco que existe lá não é preenchido com aquilo que a gente tem, fica superficial. E as pessoas buscam, buscam, e quando elas encontram, parece que elas caem num abismo ainda mais profundo, porque percebem que correram e lutaram e perderam o tempo. Quando você estava falando do tempo, né, que as pessoas dizem assim, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais tempo, quem é esse administrador do tempo? Será que é apenas uma desculpa, é apenas uma declaração de, não, eu não tenho tempo. A gente só escuta falando sobre isso, né? E o que que aconteceu, né? Talvez porque a gente não veja o valor aonde tem a valor. Verdade. A prioridade, né, Leite? Eu penso que é assim, a gente já sabe, né? A família é a base, o alicerce, né? E muitas vezes a gente está tão preocupado com o resto da construção, com a decoração, mas não vê como é que fica. Se a estrutura não tiver boa, vai ruir, vai cair tudo. Então assim, a base é tudo, né? Se eu tiver uma boa construção na vida dos meus filhos, do meu marido, na minha família, pode ter, como você falou, pode ter prosperidade, o que for, depois isso vai ruir. Porque não tem o essencial, que é a solidez, a firmeza, como ele falou, né? Algo firme. E vai ser construído. Você está vendo como é importante que você se aproxime agora e se dedique a ouvir o que Deus tem a nos falar? Eu acredito que esse mover aqui não é um movimento para tentar te distrair, não é entretenimento. Isso aqui é um culto a Deus. E você pode fazer desse movimento um culto a Deus, um culto onde você coloca Deus no centro e diz assim, Senhor, fala comigo, fala, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero agradecer a presença da Edna Oliveira que está com a gente hoje. Edna vai estar fazendo um bem casado. Edna Oliveira é chefe. Obrigada, Edna, pela companhia no nosso espaço hoje. Você sabe, né, aqui também nós temos uma oportunidade diária de estarmos pensando na palavra e refletindo nessa palavra e orando essa palavra. Esse é um benefício de buscar a Deus em primeiro lugar. Essa semana nós temos meditado em Romanos capítulo 8. Eu gostaria que você, se você pudesse aceitar esse convite, de ir lá no texto de Romanos 8 e se dedicar a ler, a pensar, a guardar, a meditar, a refletir. O versículo que nós vamos orar é o versículo 28 de Romanos 8, quando Paulo diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Muitas vezes essa situação que você está vivendo pode ser uma situação assim, não é a que eu quero. Mas aí Deus vem e fala com você assim, mas filha, essa situação vai amadurecer você, vai trazer transformações. Essa dificuldade que você está vivendo vai se transformar em peso de glória. E Ele está agindo. Não, mas Deus não está fazendo como eu quero. Mas Ele faz o que você precisa. Isso não é uma frase feita, não. Não estou descobrindo a roda também, não, aqui. E nem é de efeito, não. Vê se isso não é uma direção de Deus para a sua vida. Sabe, para de ficar tentando impedir Deus de ser Deus na sua vida com o seu querer. Submete o seu querer à vontade perfeita e agradável dEle. Diga, Senhor, aqui ó, essa é a minha vontade, mas eu me submeto a Ti, eu quero Te obedecer. Eu quero Te obedecer, Senhor. Então, eu coloco o meu desejo para que se transforme no Teu. Porque o Teu, a Tua vontade, o Teu desejo, a Tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Então, deixa Deus agir, porque Ele vai agir para o bem, para o bem daqueles que o amam. E o texto continua dizendo assim, para aqueles que foram chamados, chamados de acordo com o seu propósito. Tem um propósito de Deus na sua vida, nessa situação. Sabe, existe o tempo cronos, que é aquele tempo que a gente vê do dia, das horas, e o tempo do propósito. O tempo do propósito de Deus. O que é que o meu Deus quer trabalhar? Onde é que Ele quer chegar? E o quanto que eu tenho que me submeter a que Ele é Deus? Que Ele sabe o que eu não sei. E, portanto, vou obedecê-lo. Paulo, ele fala uma coisa muito interessante na Carta aos Coríntios, no capítulo 9. Ele diz assim, que Ele caminha, mas Ele não caminha como quem esmurra o ar, sem sentido, sem entender onde é que vai chegar. Não, Ele tem um propósito que Deus colocou no coração dEle. Então, para para pensar no que está acontecendo agora. Se submete debaixo da poderosa mão de Deus, renda o teu coração nessa hora e diz, Senhor, me mostra, fala comigo. Eu quero te obedecer. Eu quero entender os teus propósitos. Quero saber que o Senhor está agindo e está agindo para o meu bem. E eu quero te obedecer. Ora com a gente. Pai, no nome de Jesus, nós cremos e sabemos que Tu age para o nosso bem. Cremos e sabemos, Senhor, que Tu age para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor. E sabemos que Tu nos ama. E nós fomos chamados por Ti para um propósito, Senhor. E queremos cumprir o Teu propósito. Queremos te obedecer, Senhor. Vê se há em nós caminhos que não te agradam. E hoje, Senhor, com a Tua luz, com a Tua verdade, esclarece o nosso entendimento a que possamos, Senhor, definitivamente andar nos Teus caminhos, querido. Pai de amor, Deus que nos ama e cuida de nós. Eu tenho certeza que esse mover de oração é para liberdade, é para entendimento, é para crescimento, é para edificação. Então, eu creio, Senhor, que agora os corações que Te amam estão submetidos e rendidos a Ti, Senhor. Se erramos o alvo, Pai, e sim, com certeza erramos, Tu tens perdão em abundância para nos erguer nessa hora. E nós acreditamos, Senhor, que toda a dureza do nosso coração se desfaz no calor da Tua revelação e do Teu amor. Todo orgulho, todo o sentimento contrário ao Teu. Senhor, nesta hora, Senhor, eu sei que há libertação de todas as obras da carne para que possamos nos submeter a Ti nesse momento, Senhor. Esse coração que está diante de Ti rendido, humilhado, prostrado aos Teus pés, Senhor, Te declarando como Senhor. Esse coração agora, Senhor, Tu recebe. E nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos, Senhor, que Tu ergue o Teu povo, Pai, para caminhar diante de Ti. E nós Te agradecemos, Senhor, porque temos entendido que Tu és o caminho, Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa vida. E nós, Senhor, vamos continuar querendo a Ti, acima de todas as coisas. Por maiores que sejam as nossas necessidades, hoje o que nós mais queremos é o Senhor. E nós Te agradecemos, porque isso vai trazer agora um novo rumo à história desta vida que está agora diante do Senhor, se rendendo, se prostrando. Todos nós nos rendemos a Ti, Jesus, porque Tu és único, Tu és tudo. No nome de Jesus, amém. O Senhor te recebe nessa hora, o Senhor te acolhe nessa hora. Abre o teu coração, Senhor, diz, Senhor, eu preciso é de Ti. Eu imaginava que eu precisava de dinheiro, eu estava imaginando que eu precisava era que aquela pessoa voltasse, eu estava imaginando que eu precisava era daquela porta aberta, mas sabe o que é, Senhor? Tudo que vai fazer sentido na minha vida é o Senhor. Então, antes de tudo, o que eu mais preciso é do Senhor. É do Senhor. Abre o teu coração para esse entendimento. A gente volta já já. Abre o teu coração para o teu coração para o teu coração. A sua voz dizia, vinde a mim, teu fardo eu levarei. E busquei primeiro o meu reino e busquei primeiro o meu reino, mas então farei. Felizes os braços, felizes os humildes, a eles pertence o reino dos céus. Felizes que choram. Felizes que choram, doce a alegria, as suas vidas encherem. Felizes que choram, doce a alegria, as suas vidas, 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 as suas vidas. A sua voz nos ensinou Dizendo a papai É bendito que o santo nome eu deixo vos atar Felizes os matos, felizes os humildes A eles pertencem o reino dos céus Felizes que choram, pois que alegria As suas vidas deixem Jesus O verbo vive em mim Tu és Senhor Jesus O verbo vive em mim Tu és Senhor Jesus O verbo vive em mim Tu és Senhor Jesus O verbo vive em mim Tu és Senhor Aleluia Aleluia O verbo se fez carne Ele abendeu entre nós E vem-nos a sua glória E como a glória Cheio de tudo vai Cheio de verdade Cheio de graça Cheio de vida Aleluia Feliz Feliz O verbo vive em mim Feliz A eles pertencem o reino dos céus Feliz O verbo vive em mim A eles pertencem o reino dos céus 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 Que todo louvor seja dado a ti, Jesus Oh, coisa boa, maravilhosa Essa adoração ao Pai O verbo do CD O Universo adora Gisele de Mene Estava falando aqui, Gisele Enquanto você adorava o Senhor aí Trazendo essa palavra de Deus Cantada Falando com o pastor Júlio aqui É o seguinte Que hoje está difícil ouvir Um louvor louvor Que esteja dentro da palavra, né? Não, está difícil É verdade Teologicamente correto Aquele louvor produzido De relacionamento com Deus, sabe? É longe da palavra Distante da palavra É algo assim Que realmente a gente precisa saber Até porque nós estamos pensando hoje No nosso tema, né? Os benefícios de uma família Que busca Deus em primeiro lugar O que que essa família ouve de música, né? Se esse louvor, ele é realmente Ele busca Deus em primeiro lugar, né? Olha, Marcia Se for música cristã Eu já estou agradecida Porque está, assim, terrível Eu não sou uma ignorante Sobre esse aspecto da música, né? Eu gosto da música instrumental e tudo Mas eu não consigo você pegar a primazia Que é a de Deus, assim E dá para qualquer coisa, sabe? Você troca, assim, por nada, né? Eu estava observando os jogos E eu falei assim E ontem era a nossa pergunta, né? Aí acho que foi o Pedrinho O meu filho mais novo, né? Neide sempre pergunta dos meninos, né, Neide? Os amigos É, os amigos da Neide, né? O outro vem aí e fica desenhando para a Neide Um mistério Aí ele falou assim Pai, quantos crentes tem ali naquelas arenas no domingo? Aí eu falo Olha, filho, se for por proporção, né? De evangélicos que a gente tem Eu não sou contra Mas eu acho, assim, você não pode tirar algo que é primazia de Deus Você tem esse tempo que você fala O tempo todo está martelando aqui na minha cabeça Você tem 24 horas Você tem 7 dias Você não consegue dar nada de primazia para Deus Tem alguma coisa errada Pastor, e aí, depois, tem umas consequências disso, né? E sempre tem Vai afetar Vai afetar Olha só O Novo Testamento, ele tem 3 textos base para falar da família Ele tem Efésios 5 Olha, marido, você deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja Aí ele tem Colossenses Que Paulo meio que repete ali Ame a vossa mulher Aí eu ainda cito Efésios 6 também Não estaria, mas eu posso citar o Efésios 6 O iníciozinho em filhos Vocês têm que honrar o papai e a mamãe O papai e a mamãe não provoca a ira do filho de vocês E você tem também 1 Pedro 1 Pedro 3 Que vai falar assim Marido, é o vaso mais fraco É honra Trata bem E o que esses textos, eles têm em comum? Algo? Eles têm em comum algo interessante Eles falam da família Mas eles têm algo em comum Que é interessantíssimo A gente fica Às vezes a gente saca assim um texto Da Bíblia, do contexto E a gente perde demais Todos esses textos Eles são precedidos ou sucedidos de palavras que tratam da espiritualidade cristã O que isso significa? Significa que na vida E eu falando dentro do contexto familiar Tudo deve ser sucedido a partir de uma espiritualidade cristã sadia Em primeiro lugar A ciência já reconhece o valor da espiritualidade A ciência já está se rendendo a isso que Deus já nos deu há milhares de anos Então Deus vem Deus quer tratar do nosso espiritual E isso vai gerar frutos, benefícios Para tudo A começar no nosso núcleo familiar Então o que a gente vê hoje? A gente vê hoje a mulher, por exemplo Numa luta muito grande Para que o marido dela melhore moralmente Então ele que traía Não, se ele não me trai mais, tá bom Ele que mentiu, se ele não mentiu mais, tá bom Mas isso não é o Evangelho Porque o Evangelho, ele trata definitivamente O Evangelho, ele regenera E Deus sabe disso Então essa mulher ou esse marido Ela deve ter em primeiro lugar Essa busca pela ação do Evangelho Que virá de uma forma definitiva E consequentemente a moral será beneficiada Todas as outras coisas Porque haverá uma transformação Porque haverá uma transformação E só o Evangelho pode fazer isso Só o Evangelho Então a gente bate o foco ali no texto da família Tá dizendo que você tem que me amar Tá dizendo que a gente tem que estar sobre uma mesma missão Mas é antes É antes E aí é onde entra a questão Como é que eu vou ter uma espiritualidade sadia Sem a oração Sem o culto Sem a palavra Sem a igreja Um dos maiores engodos de Satanás hoje É dizer que é possível ser cristão sem igreja Isso é antibíblico Né? Porque o Evangelho Ele nos reconcilia com Deus E com o povo de Deus Sim Então não tem como Não tem como Nós estamos ali para edificar os outros E os outros também nos edificarem E isso vai gerar E isso vai gerar Benefícios profundos E definitivos Para a família Para a igreja Para a sociedade Como que numa cadeia Como numa cadeia E assim Quando a gente está falando Tudo bastante de Investir nos relacionamentos Quando a Bíblia fala Primeiro O relacionamento Que ele fala O relacionamento da gente com Deus Amado a Deus Sobre todas as coisas E até o próximo Buscar na sua família Na sua casa Investir nesse relacionamento Assim Meu relacionamento com o pai E com meus filhos Porque assim Muitas vezes eu posso Fizer um discurso muito bonito Você quer que meu filho vá para a igreja Mas eu não tenho vivido isso De que forma eu posso Estar mostrando Buscar Fazer meus filhos Minha família buscar Se eu não vivo Né A gente assim Investir nesse relacionamento Que é essencial Saber para ele Que eu me relaciono com o pai E consigo me relacionar bem com ele também Com meu próximo Por isso o evangelho O evangelho corrigir isso Corrigir Buscar as coisas do alto Lógico Deixa toda mentira Deixa todo engano Não se deixe levar Por conversas tolas Não se envolva em discussões vãs É o evangelho que vai tratando Ninguém pode tratar isso Ninguém tem resposta para isso Eu tenho Eu tenho uma frase que eu digo assim Eu tenho dificuldade De entender De ver Que uma pessoa Cheia de Deus Ela vai ser um mau marido Não tem lógico Não tem coerência É incongruente isso Não tem como Uma pessoa que ora Uma pessoa que serve Uma pessoa que busca pelo Espírito Santo Ela não tem como ser uma esposa insensata Aí alguém pode estar ali do outro lado Ela pode estar pensando assim Mas olha só Acontece que o meu marido está lá Socado dentro da igreja E ele me maltrata Ele faz isso Ou a minha esposa está lá E nem indo nas reuniões Mas deixa as crianças abandonadas O marido Esse é o engodo de satanás Aí você vê A verdadeira O verdadeiro motivo A motivação daquela pessoa Estar naquele lugar Não tem nada a ver com Deus Não Tem a ver com fuga Tem a ver com fuga Tem a ver com você estar inserido numa instituição Tem a ver com uma forma Que apesar do que dizem Não tem relacionamento É isso que a gente está falando Que apesar do que dizem Eu falo lá É maravilhoso A igreja é um ambiente maravilhoso Você tem gente bonita Gente cheirosa Você tem música boa Você tem palavra inteligente Você tem comida boa Você tem um ar-condicionado Você tem uma cadeira com fuga Aquele ambiente ali é maravilhoso Maravilhoso É gostoso demais O que significa que tudo isso vai passar Tudo isso vai passar Então Não se deixe levar por esse sentimento Porque o que se vê O que se vê numa atitude como essa É o que Paulo viu na igreja de Corinto Ele escreve por uma igreja E ele diz Eu rogo que vocês se reconciliem com Deus E a palavra reconciliação O que ela tem de base no original? Mudança Mudança de estado A reconciliação que Paulo nos chama Reconciliem-se com Deus Ou seja Multidistado Do estado de inimizade Para o estado de amizade De relacionamento com Deus Então Se você está dizendo assim Mas olha só Essa pessoa que diz que serve a Deus Que está lá na igreja Ela me maltrata Não tem caráter Plá, 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 plá O motivo É que precisa ser Transformado Porque como o pastor Júlio está colocando Ele serve a Deus Ele honra a Deus As outras áreas da vida dele Vão sofrer essa influência Vão viver essa influência Por colocar melhor O marido Você quer Você está aí procurando marido Você quer casar Essa pessoa honra o Senhor Ama o Senhor Verdadeiramente Será o bom marido É porque não é a forma Porque quando a gente olha Para a vida dos fariseus Eles tinham conhecimento da lei Não é isso Que a gente está falando Não é um conhecimento da lei Que não gera mudança Sabe É uma prática de arrependimento O que as pessoas sentem hoje É remorso Verdade É, não é metanoia Que é transformação É, não é transformação Não é arrependimento Que arrependimento Até um amigo falava ontem Arrependimento vem antes da consequência O que acontece É que as pessoas ficam Levando uma vida para a forma O tempo todo ali Que ela não tem Não tem sinceridade Mas ela tem uma forma tão bonita Que as pessoas Na época de Jesus Se alguém fosse escolher andar Ia escolher andar com os fariseus Veja bem, né Eles estão ali com toda a forma Com Cristo Não ia porque Cristo andava Com um monte de gente Que ninguém queria E a gente continua agindo da mesma maneira Não adianta você pegar a família Botar todo mundo lindo E ir para a igreja Se aquilo ali não entrar no seu coração Pastor Júlio falou de um texto Que eu acho assim preciosíssimo Pastor Você colocou Efésios 6 Então muitas mulheres Muitos maridos Muitas mães Muitos pais Estão pensando que as suas lutas São contra as pessoas Da sua Que estão dentro de casa Então Essa palavra Ela nos revela Uma direção de Deus Minha luta não é contra a carne Nem contra o sangue Seu marido não é seu inimigo A sua mulher não é seu inimigo O seu filho não é seu inimigo Esse é o intuito do inimigo Do satanás Por quê? Porque nós somos conduzidos Pelos olhos Pelo que se vê Né A gente é tomado Às vezes pela ira Pela angústia Pela dor E o O que eu Enxergo tão somente É o marido É ali carne e osso Que está me fazendo sofrer Não é ele Não é ele E a gente tem entendido também Que família é o lugar de perdão Perdão de conciliaridade De reconciliação Como a gente vê hoje Pais que não falam com filhos Maridos Uma esposa que mal se fala E Neide Qual é o ministério Que Paulo diz que temos? É o ministério da reconciliação Ele nos confiou Deus nos confiou Esse ministério Exatamente Mas a Gisele falou De algo muito interessante Que eu tenho percebido Assim Que não tem tido Arrependimento Arrependimento Está parecendo Uma nota de 100 É escasso É difícil ver a nota de 100 Só na Neide A Neide A Neide Não compreende Mas o arrependimento O que a Bíblia fala Os exemplos Dos reis Dos homens Se rasgando Se cobrindo de cinza Se vestindo de saco Verdadeiramente arrependidos Contritos de coração Isso é uma arma poderosa O que a gente vê hoje em dia? A gente vê o silêncio O tempo Com o tempo isso passa Não trata Semana que vem Está tudo resolvido E um engano também Que tem acontecido muito Dentro dos lares É assim Bom Eu já sei que ele me perdoa mesmo Então eu vou continuar Fazendo o que tenho que fazer Pera lá Muita calma nessa hora Isso é sério Muito Isso é seríssimo Isso é seríssimo O fato De Deus ser o Deus Que ele é o próprio amor Ele não tem amor Ele é o próprio amor Deus é amor Ele é perdão Ele é justiça Isso não 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 é para que Eu e você Nos entreguemos A uma Atitude de negligência Irresponsabilidade A graça do nosso pai O favor que a gente não merece Não é um cheque em branco Assinado para os irresponsáveis Simplesmente essa graça Me imbui De uma revelação De que O hábito destrutivo Ele não é o padrão Na minha vida E que Ele precisa ser revisado E eu preciso estar Prostrado diante do meu pai Em perdão Em pedido de perdão E essa mentalidade Que é a metanoia Que é a longe do remorso Porque Paulo fala ali De dois tipos de tristeza Na carta aos corintios Ele diz que a tristeza Segundo o mundo Que produz remorso Remorso e culpa Culpa E me leva a morte E a tristeza Segundo Deus Que é a que revela A mudança de entendimento Arrependimento Ninguém precisa saber Eu já me arrependi Porque eu sei Que errei diante de Deus E daquilo que acredito Aí a gente volta A minha conversa O que nos gera Essa consciência É o evangelho de Cristo É o evangelho de Cristo Que nos conduz Por esse caminho Mais nada Ninguém tem esse poder Por isso que a gente Precisa se voltar Para o evangelho de Cristo Que ele alinhava os nossos passos O evangelho de Cristo Ele nos ensina Na nossa humanidade O evangelho Ele nos coloca No nosso devido lugar Somos homens Mulheres Somos pecadores Falhamos Carecemos de Deus Carecemos do outro E a natureza de Deus Em nós Porque João capítulo 1 Versículo 12 13 né Nós Se a gente acredita Que ele é o nosso Senhor Se nós recebemos ele Como nosso Salvador Deus nos dá o direito De filhos De nos tornarmos filhos E no versículo 13 De João capítulo 1 Diz que nós Por isso não nascemos Da vontade de homem algum Nós nascemos de Deus Essa natureza De Deus É que tem que Estar sendo Sabe Neide É o tempo todo Ativada dentro de nós A gente precisa se dar conta De que existe Dentro de nós Uma natureza de Deus Que é a natureza Que faz com que A nossa casa Que na nossa casa Ele tem a primazia Ele tem o primeiro lugar Uma coisa que é interessante Que o pastor falou Foi nós falhamos Quantas vezes como pais Como mãe Eu como mãe errei E já falei pra minha filha chorando Perdoa E como ela já falou pra mim Mãe eu fiz tudo errado Isso é um lugar de perdão Arrependimento de verdade Porque muita gente Me bote assim Ah eu sou pai Eu sou mãe Eu sou marido Não vou errar Tu faço tudo certo Não vou me rebaixar É uma aprendizada A gente cada filho É uma forma diferente É uma aprendizada Cada dia Que um filho é diferente do outro Um tem um temperamento mais fácil O outro não tem E a gente tem que saber lidar Com cada pessoa de forma diferente Porque cada pessoa é única E uma coisa que eu tenho aprendido Você está falando dos benefícios De estar buscando Deus Em primeiro lugar De acreditar Que toda A dificuldade Chega pra todo mundo Sim Diante da dificuldade Da crise A gente tem um Deus Que nos supre Essa dificuldade Eu tenho aprendido isso na prática Porque você sabe Que eu tenho vivido Muitas dificuldades familiares E assim Tudo eu tenho podido contar Com a minha família Com a minha filha do meu lado Tem dia que eu falo Não dá Confia que vai dar E depois ela fala Poxa, deu certo Então assim Saber que Deus é aquele Colocar nos nossos filhos A nossa família Aquelas que nós dependemos dele Que ele está no controle de tudo E uma coisa que você fala aqui Que eu queria só Que você soubesse o seguinte Quando nós dizemos aqui Que alguém pode estar pensando Mas o meu marido O meu filho A minha sogra O meu genro A minha nora Enfim Alguém da minha família É tudo errado E está lá dentro da igreja Aí eu diria para você Pastor Se o senhor chegasse Diante da sua igreja ali E perguntasse assim Levante-se aí O perfeito Será que alguém vai levantar? Ele está no lugar certo Ele está no lugar certo A gente tem que saber isso Porque é lá exatamente Na igreja Não tem que deixar De ir para a igreja não Tem que estar mesmo lá Uma hora É ser igreja Ele tem que ser Exatamente Porque é ali Naquele corpo Que ele vai ter a revelação Que ele vai ter o discernimento Eu não vim buscar os sãos Os sãos não precisam de médicos Pois é Se ele não mudar na igreja Márcia Eu não sei onde é que ele vai mudar Pois é Então a igreja É esse grande lugar O corpo de Cristo É esse grande lugar Pastor Onde a gente tem esse entendimento Que a minha luta Não é com meu esposo Meu esposo não é meu inimigo Meu filho não é o grande vilão E eu tenho que reagir contra ele Porque contra ele É quem vai ter a solução Então lá na igreja É que esse entendimento Vai se aprimorando Vai se construindo Não é isso pastor Porque a luta é espiritual Antes de tudo Ela se materializa Ela se humaniza Mas ela é em razão espiritual Porque não tem ninguém Mais interessado Na nossa derrota Na nossa falência Como família Do que o satanás O inimigo das nossas almas E não há ninguém Com maior interesse Maior propósito E o maior desejo E o maior Os maiores meios E as condições Que tanto trabalhou Trabalhou E trabalha Até hoje Exatamente Aquele que entregou tudo É Em nosso lugar Jesus Foi o tudo E o melhor De Deus Entregue Em nosso favor Então O próprio texto de Romanos 8 Versículo 32 Diz assim Se ele Deu o seu único filho Como não nos dará Juntamente com ele Também todas as coisas O segredo está onde? Juntamente com ele É nele É no Cristo Que nós conseguiremos Todas as coisas E Efésios E Efésios fala muito isso Nele 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 Estando nele Conectados A videira Vós as varas Se estiver de mim Eu em vós então Vareis muito fruto E o vosso fruto Vai permanecer Então o nosso convite Para você é o seguinte Você está pensando aí O que eu preciso Como eu disse no primeiro bloco O que eu preciso É do dinheiro Ah O dinheiro é que seria a solução Não O que eu preciso Era daquele emprego Se eu tivesse aquele emprego Se eu tiver aquele emprego O que eu preciso É desse casamento Do que eu preciso É desse imóvel Espera aí Espera aí Muita calma nessa hora Para para pensar O que é que realmente Vai fazer de tudo isso Vai dar a tudo isso O significado ideal Jesus Ele estando Ele sendo E você nele Tendo ele em primeiro lugar As outras coisas São acrescentadas E muito mais do que você imaginou Muito mais do que você pensou Muito mais Não é Gisele Como você canta Muito além daquilo que eu pensei É A gente vai para o intervalo E volta já Boa tarde Meu nome é Edna Oliveira Sou professora da rede Faiatec Do curso de reaproveitamento de alimentos Tá Hoje eu vim trazer aqui para vocês Uma receita super em alta Tá Fácil também É uma receita básica Tá E que é para fazer ganhar dinheiro mesmo Tá Os eventos estão aí Os casamentos Os aniversários Tá Geralmente nos casamentos São chamados de bem casado Nos aniversários Bem vividos E Geralmente quando nasce a criança São os bens nascidos Tá O que eu estou trazendo para vocês São os bem casados Tá Hoje eu vou estar fazendo um bem casado De doce de leite Tá Uma receita simples Bem simples Tá Vamos começar com as nossas claras em neve Pronto Deixei minhas claras em neve Porque ela é a base da minha massa Do meu pão de ló Tá E o que eu vou fazer aqui Vou adicionar as gemas Pronto Tá aí as minhas gemas Vou mexer aqui Lentamente Tá Sempre De baixo para cima Tá Sempre assim Nesse movimento De baixo para cima Para que não perca O meu pão de ló Não perca O ar Tá Ó Sempre dessa forma Ó Sempre Tá Tá vendo Pronto Tá homogêneo Né Mistura tá homogêneo O que que eu vou fazer Eu vou estar colocando A minha farinha de trigo O meu açúcar Aos poucos Eu posso até misturar aqui Tá E vou colocar aos poucos Na minha massa Ó Coloquei um pouquinho Venho aqui e mexo Ó Mais um pouquinho Ó Venho aqui e mexo Sempre de baixo Para cima Tá Para que não percuar Ó Pronto Ó Vou colocando devagar Tá Vagadinho Ó Pronto Olha aí Eu quero uma massa brilhante Bem fofinha Tá Ó Pronto Tá vendo Preparei a minha massa Super fácil Super rápida E vou preparar Dessa forma Vou pegar um pouquinho De manteiga Tá Um pouquinho da manteiga Vou untar O meu tabuleiro Tá aqui ó Untar E vou colar O meu papel manteiga Tá Edna Mas por que que você faz isso Eu faço isso Para facilitar O desmolde do pão de ló Tá Para que eu não perca Para que eu não porro risco Então eu vou agir Dessa forma Tá Despejo A minha massa Tá Pronto Ó Distribuo ela uniformemente Tá vendo Pronto Tá Vou levar ao forno 180 graus Aproximadamente 10 minutos Isso vai depender Do forno de vocês Tá Os ingredientes do bem casado Tá Pra massa 4 colheres de sopa de açúcar 4 colheres de sopa De farinha de trigo 4 ovos 4 ovos Separados Clara E gema Meia colher de fermento E açúcar impalpável Para ovilhar Tá Recheio 400 gramas de leite condensado Tá A calda Como é que vai ser Essa calda Eu vou ferver A água Com a casca de uma laranja Tá Com 2 xícaras de açúcar Ferveu Vou desligar Vou deixar separadinho Ali no canto Até esfriar Tá Pra que eu possa começar A modelar A rechear A banhar E modelar O meu pão de ló Tá Um minuto Eu vou pegar a calda agora Ó Essa aqui é a minha calda Tá Ferveu Desliguei Esfriou Acabou Tá Bem rapidinho Como é que eu vou fazer Agora pra brincar Aqui com o bem casado Vou banhar ele Tá Eu tô fazendo isso Com o utensílio Que todo mundo tem em casa Tá Não tô usando Nada de demais Nada de extraordinário Nada que vai Que vai fazer você Gastar seu dinheiro Tá Ó Colher Banhei É pra banhar mesmo Pra deixar bem banhado O seu bem casado Tá Ó Pronto Pronto Banhei meu bem casado Banhei ele E agora É gente O que eu vou fazer Eu vou cortar Vou brincar de cortar Ó Cortei Cortei Pronto Tá vendo Cortei aqui direitinho Posso cortar quadradinho Pronto Ó Pronto 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 Como é que eu vou fazer agora E agora É gente O que eu vou fazer Agora você vai rechear Super fácil Cortei de leite Um saco de confeitar Quem não tiver Esse bico em casa Tá Quem não tiver bico em casa Não tem problema Corta só a pontinha do saco Pra começar a rechear Ó Coisa de leite Coloca no teu saco Desceu a manga Pronto Pronto E agora Começa Ó Rechei Vou casar agora Casei Pronto Casadinho Rechei Vou fazer o casamento agora Casei Bem recheadinho Tá Um quadradinho Fechei Vou casar Pronto Não acabou por aí Tá Agora vamos Fazer a melhor parte Vamos Passar ele no Açúcar impalpável Tá Aqui ó É característica Do bem casado Ter esse açúcar aqui Tá Você vai encontrar ele Na casa de confeiteiro Geralmente Nas casas de confeiteiro Você encontra Ó Pronto Passei aqui Vem casado Ó Passei aqui O meu açúcar Pronto O que que a gente vai fazer agora Vamos embalar Tá Pra quem for Utilizar Pra quem for vender Você vai embalar ele bonitinho Vai entregar ele bem bonitinho Tá Aqui ó Enrolou Enrolou Tá Ó Tá Vendo Enrolou ele aqui Esse papel ele vendido também em casa de confeiteira Tá Já vem assim ó Já vem na medida certinho Tá Não tem erro Chegou na casa de confeiteira Pede açúcar impalpável Pede a embalagem do bem casado Tá E vai dar tudo certo Ó Embalou aqui Fechou aqui embaixo Tá Ó Pronto Tá aqui Tá vendo O bem casado da sua festa E aí você vai finalizar Com uma fitinha Da cor geralmente do evento Tá Se você for consumir em casa Tá aí Tá pronto Super simples Fácil Qualquer criança pode fazer Você pode fazer Tá vendendo seu dia a dia Ganhar Um dinheirinho extra Tá Vamos agora Comercial Fiquem com Deus Nesse último bloco Com a música Que estamos ouvindo aí de fundo A meu pastor Do CD Meu pastor Da Gisele de Mene Nós terminamos esse bloco Dizendo a você o seguinte Procure realmente Ao Senhor E as outras coisas Serão acrescentadas Não é isso pastor? Cuide das coisas de Deus Que Deus cuidará das suas coisas Enquanto a gente serve a ele Ele serve a ele É isso aí Deus é fiel Gisele, obrigada Amém, obrigada Neide, obrigada Sempre bom estar aqui, Marcia Como eu falei É isso Beijo no coração Fica com Jesus Paz Aqui Meu pastor Tu és Nada faltará Nada faltará Meu pastor Amém, obrigada Amém Amém